Ok, nesse vídeo agora eu vou mostrar o ajuste correto da correia do motor do meu Fusca Essa daqui está bem folgada A correia tem duas funções principais no motor do Fusca Uma é acionar o dínamo, que é o responsável pela carga da bateria ou alternador se for o caso E a outra função, como o dínamo está ligado na ventoinha que refrigera o motor Com fluxo de ar através da capa da ventoinha A correia é responsável diretamente pela refrigeração Então se você estiver andando e a correia estourar O aviso que você tem no painel do carro é que a luz do dínamo vai acender Mas você tem que parar imediatamente, não porque o dínamo não vai mais estar carregando a bateria Mas sim porque se você continuar andando o motor vai superaquecer e pode até travar Então para isso é importante que a correia esteja em perfeito estado E com a folga corretamente ajustada Uma correia folgada igual essa daqui Pode patinar quando você está acelerando E vai diminuir o rendimento do dínamo e consequentemente da refrigeração Você pode superaquecer o motor Por outro lado, uma correia muito esticada Pode gerar um desgaste prematuro nos rolamentos aqui do dínamo ou do alternador Se for o caso E se ela estiver trabalhando muito tensionada Sem dúvida ela pode estourar a qualquer momento Então o ajuste é muito simples Você vai precisar de uma chave Pode ser até a chave de roda Para soltar a porca E uma chave de fenda grande para travar a polia Então eu vou travar a polia com a chave Aqui tem dois rasgos Um aqui e outro aqui Você coloca em um dos rasgos Trava a polia na posição E com a chave você solta a porca Removo a correia para facilitar Tiro a porca Tiro essa arruela de apoio E a metade externa da polia vai sair na minha mão Junto com algumas arruelas E se você verificar aqui Fica mais um conjunto de arruelas aqui O ajuste é feito Adicionando a arruela aqui Se você quiser diminuir a folga Desculpa, aumentar a folga Ou você vai retirar as arruelas daqui Se você quiser diminuir a folga Então no nosso caso aqui A correia estava muito folgada Eu vou Retirar duas arruelas daqui Vou juntar com essas que ficam do lado de fora Você sempre tem que manter o mesmo número de arruelas Você não pode descartar uma arruela Ou guardar ela fora Você mantenha todas aqui Para essa porca aqui Ela está sempre dando a mesma tensão aqui Porque se você tirar as arruelas externas Você vai apertar essa porca até o final E não vai dar o aperto suficiente para a polia Então as arruelas que não estiverem aqui Entre as duas metades da polia Para determinar a distância entre elas E consequentemente a tensão da correia Elas tem que estar aqui do lado de fora Então eu passo elas aqui para o lado de fora Posiciono a correia Encaixo aqui Coloco a porca Todo cuidado aqui É fundamental para que você Quando estiver apertando a A metade externa da polia Você não Deixa ela ficar torta de forma alguma Então uma ideia Você vai girando E deixa A polia se mover Porque ela vai Junto com a correia Ela vai se aceitando Claro Que aqui eu não estou Dando o torque correto na porca Depois que eu Garantir que a parte externa da polia Estava sentada Aí sim eu posso Travar Com a chave de fenda aqui A parte interna da polia E apertar a porca Para ficar firme A folga correta Ou pelo menos ideal da correia Se você apertar aqui Ela deve ceder sem muito esforço Em torno de 10 milímetros Mais folgada do que isso Ela pode patinar Mais esticada do que isso Você vai estar reduzindo A vida útil da correia E eventualmente até Dos rolamentos do lino Para garantir Que está tudo em ordem Antes de você ligar Você dá uma Uma giradinha com a ferramenta Para ver se a A tensão da correia não muda Dependendo da posição da polia Se tiver tudo em ordem O serviço está pronto E você vai rodar aí Muitos quilômetros Sem Sem risco da correia quebrar De qualquer forma Eu recomendo que você Carregue uma correia de reserva Numa eventual viagem Ou num passeio mais longo É isso aí Até mais E aí Tchau 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 Tchau